Sr. Presidente, queremos desejar-nos um excelente mandato. Lamentamos a forma como este mandato começou, não começou da melhor forma. Nós sabemos que o Sr. Presidente é o Presidente de todas as bancadas, de todos os deputados e de todas as deputadas e a todos deve tratar por igual. No entanto, ontem e hoje não foi isso que aconteceu. Durante este período de eleição, o diálogo que houve ontem foi apenas com as quatro bancadas maiores, hoje o diálogo foi apenas entre as duas bancadas maiores, excluindo todas as outras bancadas que fazem parte deste Parlamento. Se há coisa que tem de mudar, de facto, para próximas vezes, não é necessariamente o regimento, mas é uma questão de boas práticas. E as boas práticas dizem que o Presidente ou o candidato a Presidente da Assembleia da República deve, de facto, falar com todas as bancadas parlamentares, deve conhecer todos os líderes parlamentares, todas as líderes parlamentares, e isso é uma questão que, de facto, tem de mudar. Nós sabemos que a gestão da Assembleia da República será difícil e nós ainda não sabemos como é que o Sr. Presidente fará a gestão desta Assembleia da República, porque não nos foi dito. A única certeza que nós temos é que o Sr. Presidente será Presidente até setembro de 2026, esse é o único compromisso que temos da sua parte. Mas não sabemos como é que vai gerir a balbúrdia e o ruído que foram característica da última legislatura e que serão necessariamente desta também, como é que vai impedir que deputados insultem outros deputados, e isto é fulcral para saber como é que a gestão vai ser feita. Devo dizer-lhe que a bancada do LIVRE não votou em si, Sr. Presidente, para Presidente da Assembleia da República, mas terá da nossa parte todo o respeito e toda a lealdade institucional e desejamos-lhe um excelente mandato que será para todos nós. Nós, Sr. Presidente, nós vivemos num país maravilhoso. É um país maravilhoso, com um clima magnífico, com uma localização privilegiada, com uma língua que partilhamos com milhões de pessoas em todo o mundo, com uma revolução que foi a revolução mais bela, que conseguimos que Portugal desse um salto de gigante e que tivesse um Serviço Nacional de Saúde e uma escola pública que permitiram que hoje Portugal tenha indicadores de saúde e de educação muito diferentes do que eram há 50 anos e que pais que hoje têm a 4ª classe tenham também filhos hoje com licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Mas a verdade é que não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que aqui vivem, não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que perderam a sua casa ou que estão em risco de perder a sua casa, que não sabem como é que vão pagar as suas contas ao final do mês, que não têm tempo para viver. Não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que aqui buscam refúgio, mas que depois se veem exploradas ou ostracizadas e nós temos de garantir que este país é maravilhoso para todas as pessoas que aqui vivem e todas as pessoas que aqui querem viver. E nós sabemos que as pessoas estão inquietas porque destas eleições saiu o aumento da polarização, do discurso de ódio e as pessoas sabem que essa polarização não fica aqui neste hemiciclo, mas que continua também nas ruas, nas famílias, à mesa com os nossos amigos. E essa polarização vem quebrar um respeito mútuo que tem caracterizado Portugal. E esse é um problema que sai destas eleições. Mas, por outro lado, destas eleições também sai um caminho, um caminho de diálogo, de respeito, de cuidar uns com os outros, sem mentir, sem enganar. E foi esse caminho que o livro seguiu e que permitiu que o livro aumentasse três vezes o seu número de votos, que aumentasse em quatro a sua bancada parlamentar. E é esse o caminho que nós temos de seguir. E agora cabe-nos a todos que aqui estão contarmos qual é a história, então, que é que sai destas eleições. O primeiro capítulo, de ontem e de hoje, não foi muito feliz, mas mostra muito claramente o que é que acontece quando contamos com a extrema-direita. E este também é muito importante a nível de governação. E não está aqui o Sr. Primeiro-Ministro Indigitado, Luís Montenegro, mas é também um recado para a governação. E as palavras são muito importantes e, de facto, o não é não. O livro sabe bem que história que quer escrever para os próximos 50 anos. Daqui faremos uma oposição leal, mas vigorosa ao Governo, que neste momento estaria indigitado, mas estaremos aqui a preparar e a preparar-nos para uma governação progressista e ecologista que ponha Portugal como um país de alto valor acrescentado, baseado na educação, na formação, no conhecimento e na ciência, numa Europa que se quer democrática e onde ninguém tenha medo de ser quem é. Porque a liberdade só existe quando é partilhada e quando nós não temos medo de sermos quem somos em democracia. E por isso, e termino mesmo agora aqui, Sr. Presidente, a todos os democratas, a todos os ecologistas, a todos os progressistas, queremos dizer, a todos os progressistas cá dentro e lá fora, queremos dizer que contem connosco, o livro está aqui e vai-lhe para ficar. Muito obrigada, Sr. Presidente.